Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outros tem dois códigos e alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código Amigo, quer mais bônus? Coloca o CSC Connect no NIC e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código Amigo mais o NIC, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8,00 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares você ganha 15, colocou 1 dólar você ganha 1,50, é isso guys, bora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys, estamos hoje mais um dia aqui no CSGO.net e hoje aqui estamos com 15 dólares e nosso objetivo é tentar profitar com 15 dólares, qual tática eu vou usar aqui? Eu vou tentar passar pra vocês aqui uma visão de como pelo menos tirar ali uns 15 dólares no profit. Cara, pra você ganhar 15 dólares no CSGO.net é simples, claro você vai ter que depositar aí 10 dólares usando o código Amigo, aí você já ganha 35% a mais, ou seja, R$3,50 a mais e você coloca CSGO.net no NIC pra ganhar até 15% a mais aí, ou seja, depositou 10 dólares você ganha 15, 5 dólares totalmente de graça e ainda ganha um brindezão aí meu que pra 15 dólares é um brinde de R$15,00 totalmente de graça fazendo o formulário da descrição, então corre lá. Manos, 15 dolinha eu usaria uma tática um pouco diferente, beleza? Uma tática um pouquinho mais arriscada, que é uma tática que pode acabar dando ruim no final, mas espero que não, né? Vamos lá, ou eu começaria abrindo alguma dessas caixas de baixo que eu gosto bastante, eu abriria uma dessas agora de me mostrar, porque é uma caixa que tem skin antiga e normalmente vem a Saint Léo que paga bem, cara. Ela paga normalmente o dobro, começamos mal, ela vem uma Dédalus, eu acho que essa daí não paga, mas vamos ver. É, começamos aí, perdemos um dolinho, nada, nada demais, estamos no bônus ainda. Vamos agora pra uma Cobblestone, que é outra caixa que é bem antiga, tem algumas skins legais que paga, tipo a Royal. A Shamel que ganhou uns 12 dólares, mas tem algumas skins ruinsinhas aqui também. E a gente deu azar nas duas caixas antigas, acontece, veio duas skins ruins e temos 1,92 do bônus além dali, ganhamos 1 dólar, perdemos 4 então. E eu vou abrir uma Eco Force Buy e vou já pro saldo e como se o bônus já tivesse ido, nosso bônus acabou, beleza? P90 módulo deu ruim de novo. Beleza, 0,85 centavos. Agora eu vou pra uma Cyberpunk, é uma caixa que eu gosto bastante, é uma caixa bem legalzinha. Ela quando dá bom, dá bem bom e quando dá ruim, também não dá, tipo, uma skinzinha bem ruim. Espero que dê bom, não, devia uma bis, cara. Tá, 1,43 não deu tão ruim, mas perdemos metade. Agora eu vou pra uma caixinha que eu gosto bastante, é um pouco mais arriscada, só que, cara, mas normalmente dá bom, que é a Bumbum Case. Não pode vir uma skin aqui que já paga o valor de apostar de 10 dólares, não pode acabar dando ruim de perder 4 dólares. Tá, deu ruim. Essa fomos aí não paga nem no melhor estado dela. 1,91. E temos 4 dólares ali, tamo no prejuízo, tamo com azar, mas é aquilo, cara. Você só rir pra quando você não tem dinheiro pra abrir mais nenhuma caixa. Enquanto tamo ali, a gente não consegue dar uma arriscada e recuperar um pouco. Para na 5'7, para na 5'7. Hum, foi ruim essa FNA, cara. Essa FNA foi ruim, velho. 63, 1,56. Vamos ver aqui que a gente abre com 1,56. Eu vou numa restriput, cara, com 1,54. Esse revólver eu acho que é baratinho, velho. Beleza, guys, tivemos azar aqui. De 15 dólares fizemos 6. Tamo no prejuízo. Eu vou vender, eu não vou ficar com isso daqui. Eu vou arriscar pra tentar recuperar pelo menos os 10 dólares depositados. E eu vou começar um pouco diferente agora, cara. Como eu tive prejuízo naquelas caixas, eu vou pras caixas que eu tenho mais uma chance que eu sei, tipo assim, que é uma certeza maior que pode vir coisa boa, que é umas caixas que eu mais abro, que é a Jetfuck Show, Space, Dumbass. Que pra mim, quando eu sempre... Ó, 4 dólares pegar um quartel. Quando sempre que eu deposito, quem acompanha tá ligado, eu sempre abro essas caixas. E a maioria das vezes dá bom. Claro, tem vezes que dá bem ruim, dá bem ruim. Mas a maioria das vezes dá bom. Então nessas caixas aqui eu costumo abri elas mais vezes. Eu sinto que elas são umas caixas melhorzinhas. Tá. A primeira deu bom, dobrou o valor. A segunda deu ruim. Não, deu boa. A segunda também veio uma Chopper, 2,50. E a terceira, que é a Space, tem que dar bom também, que a gente recupera bastante. Pode vir pra gente uma Decimator, uma Desolate, uma Flashback boa. Tá, veio uma Corinthians, não foi bom. Meteorista. Ah, não. Passou pra Flashback. Quantos? Pode vir 3 dólares. 2,30. Beleza, as 3 pagou. Temos quantos no inventário? Temos 9 já. Pra quem tava com 6, recuperamos já metade. 49 centavos. Vamos abrir duas Hiper Mening. Pode vir uma M4, uma Part 7 que paga bastante. Já ganhei bastante vezes nessa caixa também. Muitos inscritos já ganharam, pra falar a verdade. Tá, deu ruim essa daqui. Vou fazer, colocar no contrato. Não, não vou fazer contrato não. Vou fazer o seguinte, guys. Vou fazer uma coisa que eu não deveria, que é como eu tô com 9 ali, eu repostei 10. Se eu tirasse, eu teria 10 em skins. Porque as aqui vem mais caras. Mas eu vou tentar arriscar um pouco mais, porque eu quero sair no Profit total. Então eu vou tentar arriscar. Pode acabar dando ruim, mas é aquilo. 3 Aug. Uma caixa que eu gosto bastante. Normalmente vem umas Aug boas aqui. Só não pode acabar vindo uma Storm da vida, uma Colônia. Tá, veio uma Fleet Coq. Que se passasse pra Hot Rod, era 6 em dólar. 1,50, 1,80, 1,60 não deu bom. Tá, pegamos umas Aug meio ruinsinha. E agora eu vou abrir 3 Covid, que é outra caixa que eu gosto bastante. 2 Covid normalmente dá bom também, cara. Agora estamos tendo um pouquinho de azar aqui, mas é aquilo. Ainda tem a chance boa de a gente sair no Profit. Essa Galil podia vir uns 3 dólares pra gente, cara. 1,70, 2,89. Perdemos aqui 20 centavos, beleza. Não foi nada absurdo. Vamos abrir agora, cara. Uma Fiasco. É uma caixa ruim, essa caixa aqui. Porque ou vem 1 centavo ou vem uma skin de 2, 3 dólar. Mas eu espero que venha alguma skin boazinha pra gente, cara. Beleza, veio uma Guardian ou uma Glock. A Glock é melhor que a Guardian. Normalmente essa Glock é um pouco mais cara. 4 dólares. Ah, a Guardian viria mais cara, mas tá bom. 36 centavos. Vamos abrir aqui uma Interming novamente. Deixa eu ver essa daqui. Já vendi, já não quero nem ver. Vamos tentar um aprimoramento de 1 dólar, cara. Pra uma dessa Tiger Muff. Daqui deve ser bom, seria legal. Deu ruim, beleza. Não quero nem ver. Temos quantos? Temos 9,61. Estamos recuperando. Não devia ter vendido de novo. Aqui eu teria que ter tirado, porque eu já ia sair com o valor depositado. Como eu não estou com muita sorte hoje, não é bom arriscar, mas vou arriscar. Vou arriscar. O importante é o entretenimento. E, manos, agora eu vou abrir 3 bingo. A outra caixa é totalmente aí, igual a Fiasco. Ou vem uma skin de 3, 5 dólar. Ou vem... Opa, apertei sem querer na skin. Ou vem 1 centavo. Então, essa jogada aqui é bem arriscada, mas é porque eu estou querendo realmente sair no Profit. Só faça esse tipo de jogada aqui se você realmente pode perder o que você está apostando. Você não tem problema, tipo assim, se acontecer de você perder. Beleza? Ó, tive prejuízo. Vou abrir mais 3. E eu vou arriscar tudo nessa caixinha aqui, porque se vir uma Frontside ou uma Super Dream, já pode estar pagando tudo aí o que a gente perdeu. Ó lá. Tá vendo? Ia ser uma jogada bem arriscada. Tá dando ruim. E as últimas 3. Espero que agora venha pelo menos uma P90 se move, uma Undertale, que ele já está no Profit. Não veio, tivemos azar. E é aquilo, cara. Pode ver. Tentamos uma jogada, tá com 9,61. De 10, depostado, 15 com bônus. Tentei uma jogada arriscada e perdemos quase tudo. Temos aqui 1 dólar, fiz um contrato, veio em 44, 1,60. Estamos zipados? Ainda não. Ainda dá para recuperar. Só que a gente vai ter que ter bastante sorte aqui agora. Escolher a caixa certa e tentar tirar pelo menos uma skin de uns 3 dólar aí para a gente conseguir recuperar e começar a abrir mais algumas caixas aí. Agora essa caixa aqui vai ter que salvar a gente. Beleza. Deu uma Ledglass. Legal. Ela paga bem, se pá. Ela veio quantos? 2,50. Tá, não foi tão bom. A gente recuperou pelo menos metade, o dobrou aí que a gente tinha, certo? Vamos abrir uma Bitcoin agora. É uma caixa bem arriscada, mas normalmente se não há com vergonha aí ou uma Phobos pode pagar bem, cara. Vem a Phobos. Tomara que venha pelo menos uns 3 dólar aí para a gente. Ela não veio aquela de 1 dólar. Vem uma de 1 dólar, mas pagou pelo menos. 2,75. Eu vou abrir, mano, uma Fênia. Como a última Fênia deu ruim, eu acho que essa daqui não vai dar bom, cara. Vamos ver. É, não deu bom, cara. Tivemos azar aqui na Fênia. Vou vender já. 0,40. E agora tá difícil, guys. Agora tá difícil falar pra vocês. Estamos praticamente ripados. Mas eu vou tentar uma táticazinha aqui, ó. 1 dólar no aprimoramento. 1 dólar eu vou pra... 40 centavos eu vou pra 1 dólar. Será que eu consigo ganhar essa aqui? Perdi. Ou não. Ganhei, ganhei. Beleza. Ganhamos. Aí eu vou pegar 99 centavos. E vou pra 2 dólar. Coloca isso daqui. Vamos tentar ganhar com 2 dólar. E deu ruim, guys. Acontece, mano. É o seguinte. Pode ver. Eu comecei ali com 15 dólares. Eu sempre falo pra vocês. Nunca tento aprofitar em cima do bônus. Eu comecei com 15 dólares por causa do bônus. E tive prejuízo. Fui pra 6 dólar. Aí eu consegui recuperar. Fui pra 9. Vendi. Consegui recuperar de novo. Fui pra 9,60. Tirando as que importam do site. Todo mundo sabe que ela veio pelo menos 1, 2 dólar mais caro. O total. Então eu sairia com os 11. Ele estaria no profit. Mas eu fui ganancioso e quis profitar em cima do bônus. E acabei me dando mal. É isso. No vídeo passado eu profitei com 10 dólares. Esse vídeo eu retei com 15. Acontece. O negócio é não ser ganancioso e sempre sair com profit aí. É nóis. Valeu. Falou. Fui.